Meu bem, em qualquer instante Que eu fico sem te ver Aumenta a saudade que eu sinto de você Então eu corro demais Sofro demais Corro demais Só pra te ver E você ainda me pede Para não correr assim Meu bem, eu não suporto mais Você longe de mim Por isso corro demais Corro demais Então corro demais Só pra te ver Se você está ao meu lado Eu só ando devagar Esqueço até de tudo Não vejo o tempo passar Mas chega a hora Se você está ao meu lado Eu não teria Motivo pra correr E devagar Eu andaria Eu não corria demais Agora corro demais Corro demais Só pra te ver Corro demais Então eu corro demais Corro demais Só pra te ver Corro demais Então eu corro demais, corro demais Corro demais, só pra te ver Corro demais, então eu corro demais Corro demais, corro demais